um amigo mala todo mundo tem ninguém escapa disso antes até era fácil você fugir escapar desse amigo só que hoje com o whatsapp ficou cruel esse amigo cada vez mais encarna em você e ele não desiste de fazer com que você fique naquele grupo chato que ele criou com aquele assunto que você não está nem um pouco interessado você sai do grupo ele coloca de novo você sai do grupo ele coloca de novo e ele não se toca infelizmente meu amigo o whatsapp não tem uma ferramenta nativa que te permita não ser mais incluído em um grupo whatsapp que você não queira participar não dá porém nós arrumamos aí uma formulazinha uma gambiarra e essa dica eu vou te mostrar depois da vinheta pois é então tá querendo fugir daquele amigo mala tá querendo fugir daquele grupo que tem um assunto do qual você não quer participar que não te interessa enfim não importa o seu motivo você não quer participar de um grupo whatsapp mas tem sempre alguém um administrador te incluindo no grupo na verdade como eu te disse não tem uma forma nativa de evitar isso daí mas tem uma gambiarra e eu vou te mostrar aqui no celular que a gente faz nós acessamos o whatsapp escolha o grupo é que você não quer mais participar e aí você vai clicar no grupo aqui em cima no canto superior direito tem esses três pontinhos você clica nele aqui depois vai na opção dados do grupo aí você identifica quem é o administrador mala localizei aqui o administrador mala do meu grupo de família clica na foto dele segura quando aparece a foto dele tem esse izinho aqui no canto direito clica no izinho rola a tela até o final e clica em bloquear pronto bloqueando o cidadão ele nunca mais vai poder te incluir naquele grupo ou em grupo qualquer é óbvio que todo o remédio tem a sua contra indicação o que vai acontecer você também não vai receber mais chamada texto vai receber mais nada você bloqueou o cidadão o cidadão não pode mais te mandar nada você não recebe mais nada dele é o preço se pagar então você tem que opa algum mala de mandando alguma coisa então você que tem que colocar na balança se vale a pena bloquear esse amigo mala e aí você não recebe mais nada pessoal dele também impede que ele se coloque de volta naquele grupo que você não quer participar gostou da dica a dica de hoje é bem curtinha é uma gambiarra espero que você tenha gostado se gostou compartilha com os amigos menos para o amigo mala inscreva-se no canal se quiser nos ajudar a crescer cada vez mais curta comente e aguarde mais alguns segundinhos porque eu vou colocar aqui diretor mais duas dicas de tecnologia que eu tenho certeza vão facilitar o seu dia a dia abraços fui